Durante a cerimônia no Supremo Tribunal Federal, em memória aos ataques do 8 de janeiro de 2023, o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, disse que as pessoas envolvidas no episódio se transformaram em aprendizes de terroristas. Ele também destacou que a data serviu para a revitalização do sentimento democrático. A solenidade começou no Salão Branco do Supremo, o poder mais duramente atacado pelos radicais. O presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso, pediu um minuto de silêncio para que se ouvisse os sons do exato momento da invasão ao prédio. Já no plenário do STF, Barroso enfatizou que os golpistas que atacaram as instituições são falsos patriotas, que não respeitam os símbolos da pátria. Ele lembrou cenas de vândalos rezando durante o ataque e pontuou que são falsos religiosos que não cultivam o bem, a paz e o amor. O ministro disse que desmoralizaram Deus e a bandeira nacional. Estamos aqui para manter viva a memória desse episódio que remete ao país que nós não queremos. O país da intolerância, do desrespeito ao resultado eleitoral, da violência destrutiva contra as instituições. O que assistimos aqui foi a mais profunda e desoladora derrota do espírito. Uma espécie de alucinação coletiva, milhares de pessoas, aparentemente comuns, insufladas por falsidades, teorias conspiratórias, sentimentos antidemocráticos e rancor, foram transformadas em criminosos, aprendizes de terroristas. Estão sendo todos processados na forma da lei pelos crimes que cometeram tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado democrático de direito e depredação do patrimônio público, entre outros delitos. O presidente da corte disse que precisamos viver a verdadeira pacificação da sociedade. Luiz Roberto Barroso defendeu que pessoas que pensam de maneira diferente possam se sentar na mesma mesa e conversarem com respeito e consideração, sem ofensas ou desqualificações. A ex-ministra do Supremo, Rosa Weber, que presidia o tribunal durante os ataques de 8 de janeiro, discursou emocionada. Segundo ela, a data precisa ser lembrada como um marco de resistência da democracia. Rosa Weber disse que os ataques foram uma investida autoritária, espúria, obscurantista e ultrajante, insuflada pelo ódio e pela coragem da ignorância contra as instituições democráticas. Mas esse sentimento de tristeza profunda, de desconsolo e de indignação se transformou paulatinamente em satisfação e energia diretamente proporcionais diante da reação e da resistência das instituições democráticas numa prova incontestável de que a autoridade das instituições democráticas não está nos prédios, apesar da simbologia, e sim no espírito que as anima. E no caso do Supremo Tribunal Federal, na sua atuação como guarda da nossa lei fundamental, na defesa das liberdades fundamentais e dos valores democráticos e republicanos consagrados no texto da nossa Constituição cidadã de 1988. O evento também contou com a presença de outras autoridades, como o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. No mês que vem, Dino assume uma cadeira no STF, após ter sido indicado pelo presidente Lula e aprovado pelo Senado.